E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B Searer, atualizando em 2020 os vídeos do armamento do Searer. Estamos na parte dos mísseis. Eu fiz um lançamento anterior com AGM-65E, AGM-65E, usando o POD. Agora vamos lançar ele de novo usando outro sensor. Sabemos que esse sensor que é o LST, ele procura sinais de laser no solo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um JTAC aqui, para travar, desculpa aí, nós vamos colocar um JTAC aqui no solo, para ele travar o laser no alvo. Então nós vamos usar o LST para localizar o sinal do laser, depois nós travamos o Maverick, através de comunicação com JTAC e o L... beleza? E depois a gente dispara. Deu? Ficou meio complicado, né? Não, vamos resumir. Funciona no seguinte. Vamos lançar o AGM-65E. Ele é um armamento com travamento laser. Nós não vamos usar o POD. Quem vai travar o laser no alvo vai ser o JTAC. Então a gente vai poder disparar e sair da área de alvo. E vamos usar o LST para localizar o sinal do laser, né? Ficou meio complicado, mas acho que eu consertei aqui. Só salvar aqui, porque eu voltei de comunicar com o JTAC, então vai demorar um pouquinho. Aquela comunicação do A10 que todo mundo sabe, né? Deixa eu só carregar a missão aqui. AV-8B-SR. É a atualização do armamento AGM-65E. AGM-65E. Com laser. Peraí, só... Piloto automático, pessoal. Já configurou o rádio logo aqui. 21, se eu não me engano. Ah, 21, fi. Beleza. Tá, como é que é? Naquela conversinha fiada. Demora um pouquinho. Vamos cortar essa parte aqui. Vamos cortar essa parte aqui. Só um detalhinho, pessoal. Tem dois alvos lá, então vão ter de atingir os dois, viu? usando essa mesma comunicação aqui. Norte-Este, forward, 150 metros. Trope-se em contato. Egress, south. Advise, ready for remarks and further talk on. Ready to copy remarks. Request AGM-65E. 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 600. Charlie, Mike. 4, 0, 1, 9, 1, 9. Requestra o correto. Report IP inbound. Forward, 1, 1. IP inbound. Forward, 1, 1. Continua. Laser One já tá autorizado aqui. Mas, olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo esse endpoint aqui? O nosso sensor do LST tem de procurar o laser aqui. Copiou? Pra cá. Não. É... Comando. Comando, comando, comando. Pera aí. Se não me engano, o meu é pra cima. Tá aqui. D-N-T. D-M-T-L-S-T. Beleza. Vamos procurar ele aqui. Beleza. Agora eu aponto o sensor pra aquela área aqui, ó. No road. Que eu sei aonde tá. Vamos terminar a comunicação com o JTC. 4, 1, 1. Laser One. Laser One. Laser One. Laser One. Laser One. Laser One. Mais pra cima. Até ele pegar o sinal lá, pessoal. Acho que eu tava longe. Tava longe mesmo. Devia ter chegado mais perto. Pera aí que o... É... Tá procurando. O LST tá procurando o sinal do laser do JTAC. Eu sei que é nessa área aqui do road, ó. Aqueles alvos anteriores, ó. Ah lá. Achou, achou. Beleza. Vamos continuar a comunicação. Spot. 4, 1, 1. Spot. Agora a gente fala que tá indo. 4, 1, 1. In from the south east. 4, 1, 1. Clear. Lembre-se bem. Nós tem dois alvos da mão. Tem de voltar aqui. Ele vai falar que atingiu um, mas não atingiu o outro. É... Cage em Cage. Não, meu filho. Calma aí. Fiz cagada aqui, pessoal. Só um instantinho. Pronto. Desculpa aí. Queijo em queijo agora. Hehehe. Travadinha lá. 10. Mas sabemos que ele só atinge com... Com 8, né? E já estamos autorizados. Vamos esperar outro. Fogo. Agora, lembre-se bem. O... Você não precisa ficar travado aqui, não. Então, vamos zerar isso aqui, ó. Zerou tudo. Olha lá. Zerou tudo. Só esperar ele atingir o alvo lá. Só trimar esse aqui um pouquinho. Nossa alvo tá bem aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui. Só tem dois alvos aqui, pessoal. Ele vai falar que você acertou e ele vai ter de voltar lá. Aqui. Dois alvos. JTSC tá camuflado aí em algum lugar. Ele que tá travando o alvo lá com o laser. Então, o Maverick vai atrás dele. Deu, você tem de voltar lá. Agora, a gente sabe o rumo agora, né? Agora tá fácil, né? Peraí, só ajeitar aqui. A gente sabe o rumo. Tem uma fumacinha ali. Só que a comunicação, ó. Vamos ter que começar tudo de novo Olha lá, laser one já autorizado Agora a gente sabe onde ele tá A fumacinha lá atrás Vamos virar pra lá Que boa, sem pressa nenhuma Nós ganha pra isso Olha o nosso sensor de interesse aqui O rumo, se você tiver perdido aí Beleza, agora a laser one Só ligar o meu sensor aqui Tá vendo a fumacinha lá na frente? Olha lá, já travou Vamos continuar aqui Vamos falar que estamos indo Queijo one Tá lá Travado Fogo Beleza Pode achar agora O resto é com eles Destrava Não precisa nem preocupar agora Vamos esperar só a confirmação É o JTAC que tá com o laser travado nele Vamos ver aí que vai atrás do sinal A princípio o JTAC vai confirmar a destruição Beleza O que mais? Tecnicamente ele tá morto Já já ele explode, pessoal Essa comunicação com o JTAC e o LST É mais complicada E você viu que demora mais, né? É por isso que você vê pouco o vídeo dele Mas, olha lá Morreu Como diz o outro Esquece de dar o joinha aí não, pessoal Não esquece de assinar o canal Sabe como é que é o YouTube, né? Espero que o vídeo tenha sido útil Obrigado E tem mais vídeo aí, pessoal Isso aqui é só atualização Valeu, fui!